Um pedacinho do começo da marginal aí É viaduto em cima de viaduto Vendo o começo da marginal Esse sentido ele tão sendo Tá tranquilo Mas normalmente isso aqui é É entupido Bora pra cá Isso aí é o maior canal Canal de bosta do mundo Pense Mas já foi pior Isso aí galera Só pra vocês dar uma olhadinha Na entrada de São Paulo aí pela marginal Vindo pela castela Hoje tá um momento tá bom Isso aí galera Um abraço Tchau Tchau